E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você, né? E já em 2019, com gás total, pra gente poder fazer acontecer esse ano, né? Falando um pouquinho mais de planejamento, um pouquinho mais de dentro do seu negócio mesmo, né? Uma dúvida muito frequente que eu tenho nas mentorias, que as pessoas perguntam demais, 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 é como organizar internamente a empresa. Por quê? A maioria dos negócios vão crescendo, a pessoa começa na sua grande maioria sozinho e aquilo vai tomando um corpo, vai aumentando e ele não consegue ir se organizando. Isso é natural e totalmente compreensível. E mesmo assim, quando ele sabe que algumas funções hoje estão prejudicando ele, ele tem uma grande dificuldade, às vezes, de soltar essa função. Então isso é um outro ponto. A pessoa sabe que ela precisa de alguém pra aquilo, mas ao mesmo tempo ela não consegue deixar de fazer aquilo. E mesmo que ela contrate alguém, ela vai continuar querendo fazer de tudo, entregando tudo pronto e sempre com aquela sensação de que ninguém faz nada e ele faz tudo, porque ele também não consegue delegar e não consegue fazer, tá? O que eu sempre pensei dentro da minha empresa é que não podemos ter a cabeça dentro do balde. Quem me conhece a um certo ponto fala isso e quando conversa comigo fala realmente disso, que às vezes a gente está tão envolvido em funções normais corriqueiras do nosso dia a dia que a gente não consegue tirar a cabeça pra pensar em coisas que realmente o dono da empresa tem que pensar. Prospectar fornecedores, novas oportunidades, negociar na parte comercial, buscar uma condição diferenciada, até mesmo uma condição bancária se for necessário. Isso é fazer a roda girar. Não que a gente tenha que ser intocável e deixar de fazer as coisas dentro da nossa empresa, não, de jeito nenhum, até porque você tem que continuar esperto e sabendo tudo o que está acontecendo. Mas você tem diversas funções que outras pessoas podem ir executando, tá? Então como que eu faço a divisão hoje de funções e tarefas? Primeiro de tudo, tá? Independente de qual função seja, eu sempre penso que a pessoa que começa ela tem que ser capaz de terminar, tá? Aqui a gente não está falando de um processo de produção onde você tem mil dez etapas pra aquilo ali ser executado. E sim você está falando, por exemplo, de um faturamento, onde a pessoa que imprime os pedidos, faz a checagem de estoque, tá? Faz a separação do que o furo de estoque possa ter dado pra entregar pro setor de compras, por exemplo. Aí ela não precisa fazer compras, ela entrega pro setor de compras, mas ela consegue pegar o que tem e já faturar, já emitir etiqueta, já entregar pra expedição ou até mesmo se for o caso, se a empresa for pequena ainda, ela mesmo já ir fazer a expedição. Ela não depende de ninguém. Se você não chegar na tua empresa, ela não para, tá? Então pós-venda também, a gente vê muitos casos de pessoas que começam o pós-venda em um funcionário e terminam em outro. E aí fica sempre aquele bate-cabeça do qual que foi, o que aconteceu aqui mesmo? O que você falou pro fulano? O que você falou pro beltrano? O que você falou pro ciclano? Só pra poder entender pra eu dar sequência, é 20, 30 minutos que se é a outra pessoa já poderia ter pego o telefone, ter ligado e ter resolvido. Então é assim que eu faço a organização interna da minha empresa. Então eu tenho uma pessoa que fatura, essa pessoa imprime os pedidos aprovados, ela fatura os pedidos, ela tira a etiqueta dos pedidos, entrega pra expedição. A expedição faz todo o processo de recebimento de mercadorias novas, contagem, conferência e assim como a expedição dos produtos, tá? Se você for pequeno, vai adequando a quantidade menores de funcionários aí numa boa, tá? Se você optou por trabalhar assim ou se é a condição do teu negócio. Não tem problema nenhum, tá certo? Saque pós-venda. Então eu tenho uma pessoa que olha todos os saques de todos os marketplaces, ela trata todas as mercadorias que retornam por insucesso de entrega, ela trata todas as trocas, ela trata todas as devoluções 100% focado nela. Então ela trata, por exemplo, as mensagens do mercado livre, porque muita coisa acontece ali. Aí eu tenho uma pessoa que trata o pré-venda ali, né? Que trata as perguntas. É uma pessoa que liga pros clientes quando tem algum problema antes do produto ser enviado. Então, ah, uma falta de um estoque, uma troca, essa pessoa, porque ela pega os problemas até o final, antes do produto ser enviado. Ah, o produto já saiu, agora é um problema do outro setor. Tá certo? Mas poderia ser a mesma pessoa tratando 100% desse processo inteiro. Porque aí você consegue cobrar, você consegue exigir números, você consegue ter dados sobre isso, identificar problemas dentro do seu negócio. Tá certo? Então tem lá uma pessoa que faz o comercial e o financeiro. Não é tão ideal que o comercial faça o financeiro, porque às vezes ele vai ser tentado a comprar mais coisa e o financeiro tem que ter uma rédea mais curta com algumas coisas. Mas hoje, sim, o comercial faz, o financeiro também. Tá certo? E eu tenho pessoas hoje fazendo o processo de anúncio nos marketplaces. Então eles são encarregados de anunciar em todos os marketplaces, tirar o produto de estoque quando o produto sai de estoque, trocar foto, trocar descrição, qualquer coisa que envolva o produto, desde o cadastramento até a alteração, até mesmo encher o saco do marketplace, é feito com eles. Tá certo? Envio de promoção. Eu que separo as promoções, mas eles que captam todos os anúncios que vão realmente entrar na promoção dentro das condições que eu falei. Colocam lá os links, mandam as promoções, executam as promoções. Tá certo? Trazem as novidades de promoção também junto ali, junto com o comercial, pra gente poder sentar junto e escolher e separar e poder fazer as ações. Só que hoje, se eu entregar pra eles uma tabela e falar cadastre esses produtos, eles já sabem. Eu tenho uma regra padrão de percentual, ela muda se eu pedir, se não ela é padrão. Então eu posso muito bem delegar pra eles fazerem o cadastramento de um produto, sair fazendo o cadastramento e depois pontualmente eu ir trabalhando itens com margens diferentes, os itens que eu achar necessário. Então isso, no meu ver, é processo de organização interna. Como que eu organizo essas funções? E organizando essas funções, separando essas funções, você vai criar processos pra essas funções. Porque é extremamente necessário que o seu funcionário sente o bumbum na cadeira e saiba fazer. O que eu escuto muito também é assim, mas o fulano não vai saber fazer. Ele não vai saber se fazer, se às vezes nem você sabe fazer. Nem você sabe como que você começa. Você só sabe que 60 e meio dias você saiu de lá e tá tudo feito. Então vá criando o processo. Como que imprime o pedido? Como que faz o filtro? Por exemplo, hoje eu tenho um filtro lá. Os pedidos que estão em aberto são pedidos que estão aprovados e que ninguém mexeu. Se ele for impresso, se qualquer coisa aconteceu com esse pedido e ele já foi tratado, ele tem que sair do status em aberto pra outro status. E aí você vai criando processos onde um consegue complementar a função do outro e você consegue fazer um intercâmbio e treinando a sua equipe inteira também pra poder suprir um ou outro numa eventual necessidade. Tá certo? Então cuide da sua organização interna. Escreva todas as funções que todos os seus funcionários estão executando. Peça pra eles escreverem o que eles fazem todos os dias, o que eles fazem esporadicamente dentro da sua empresa e vá identificando alterações pequenas às vezes que você consegue mudar todo o resultado do seu negócio. E também identifique se tem pessoas boas em funções que não são boas pra elas, se as pessoas não são boas pra todas as funções, não são todas as pessoas que se adequam a todas as funções. Então também às vezes a culpa pode ser sua de um funcionário e não tá rendendo. Tá certo? Beleza? Vamos que vamos. Organize o seu negócio. É fundamental ter essa organização pra você poder crescer. Bora! Valeu! E aí? Nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você. Então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando. Tá certo? São conteúdos relevantes pra você ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo e o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir pra você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio que vão ser exclusivos pros canais. Tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.